Olá, eu sou a Mariana Virralha, funcionária da SB Coaching, e da nossa primeira turma de formação e participantes do Fashion Coaching aqui na nossa sede, eu pesquei uma aluna nossa, a Bruna, e ela vai contar um pouquinho pra gente de como foi a experiência, como é que tá sendo a experiência, Bruna? Sensacional, é inefável, aprendi essa palavra, e quando tiver alguma coisa que é indescritível, eu vou usar. Gente, é uma experiência muito bacana, eu já passei por dois processos de coaching, um pra bônus de uma amiga que se formou aqui, e o outro de uma outra amiga que também se formou aqui, mas foi fácil, e valeu muito a pena, lógico, sempre falha, mas o fato de estar vivendo as ferramentas, entendendo passo a passo, se doando, porque você precisa vir com o peito aberto, realmente, pra dar o seu melhor e pra conseguir buscar realmente o seu sonho, traçar seus objetivos. Tem algumas ferramentas que eu ainda tô curiosa pra saber, porque vai me ajudar muito mais, mas é simplesmente sensacional, vale muito a pena, a nova sede é linda, vale muito a pena a gente aqui também, e só tenho recomendações positivas, que é muito bom. Então, valeu a pena? Muito! Essa é a primeira de muitos? Muito! E você, tá esperando o que pra fazer como a Bruna? Vem, entra em contato conosco no telefone 113775 5333, estamos te aguardando, um forte abraço! Tchau! 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 Tchau!